Isso aqui foi uma batalha, e aí eu não consigo pedalar muito, senão aí eu tô pedindo pra gente pegar moto elétrica. Vou pegar quatro motinhos. Ah, e você viu que eu tava falando inglês com o Mano, né? Deve ter falado só a palavra santa, mas ele me entendeu. Não, e outra coisa, galera, é o que tem que falar. Nós tô começando a entender, começando a... Não, na real não é que a gente tá... É porque a gente tá mais corajoso. Acho que falta muito na galera que quer falar inglês é a coragem. As vezes eu entendo o que as pessoas falam, mas eu quero ficar de gracinha. Gracinha é gracinha, mas na hora de falar, vamos falar sério, irmão. Que o bagulho é sério. 4 leds, 2 horas. 2 horas, 60 dólares. E você tem que deixar ID e crédito de cartão. Você tem que pagar por crédito de cartão e nós vamos deixar ID e crédito de cartão até você voltar, ok? Apple Pay? Sim, Apple Pay. Mas o seu ID e crédito de cartão, você tem que deixar, nós mantemos. Ele vai ficar com o seu crédito de cartão e com o seu ID. Tá, com o quanto eu achei. Cuidado desse cartão aí moço. Não? Não, não, não. Esse é o chão. Você aproxima a qualquer lugar desse cartão aí. Ok. Não problema. Não, não, não... Cuidado, cuidado. Fica um jet ski bem ali, bem aqui ó, aqui ó, quem joga GTA tá ligado, eu queria mostrar o bagulho do GTA aqui com o jet ski ali ó. Tchau, 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 tchau. Isso é louco, é muito CGI aqui ó, caralho, tem saco de box no bagulho mano. Tá da hora o saco, hein? Tá da hora! Tá da hora o saco. Tá da hora o saco de box no bagulho. Tá da hora o saco de caça, porque o mito tava no túnel, aí eu falei não, vou dar um acelero, tem areinha ali, vou deslizar na areia e parar de frente pro vídeo. Na hora que girou mano, o bagulho girou tudo e continuou girando, aí eu não acompanhei e caí. Tchau, tchau.